É disso que se trata, com Carlos Andreaza. Carlos Andreaza já na ponta da linha, vai falar sobre o processo, o início do rito do processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, Andreaza, só pra gente atualizar o placar, cinquenta e seis deputados já votaram sim, o deputado Chico Macedo na hora que iria votar caiu a internet da casa dele, todos estão eh em casa e faltam quinze votos para serem contabilizados nesse processo, então, pelo menos até o momento de goleada, todos que votaram, votaram sim, Andreaza, boa tarde. Boa tarde e pra reforçar já o quórum, né? Isso. Já o quórum. Bateu em trinta e sete. Pela abertura do processo de impeachment, a bola, portanto, se concluída a votação, a bola tira com a mesa diretora eh pra dar o prosseguimento no processo, caberá o presidente da Légia, Andréa Siciliano tem que publicar no diário oficial, a partir dessa publicação, tem um prazo que eu acho que é de quarenta e oito horas, pra que os partidos indiquem representantes que integrarão a comissão especial, essa comissão especial é que analisará ah o processo, analisará as denúncias, eh, paralelamente o governador ah notificado, uma vez instituída essa comissão, notificado pra apresentar sua defesa eh no da mesma forma como acontece na Câmara Federal, no Parlamento Federal, dez sessões, ah, pra que ele é presente a sua defesa, até dez sessões, daí então a denúncia sendo lida em plenário, paralelamente, a comissão ah, vota ah, em quarenta e oito horas também, se eu não me engano, uma vez constituída, quem será o relator presidente? Eh, e aí se delibera sobre a admissibilidade da denúncia, eu acho que, acho não, tô vendo aqui agora, são cinco sessões, ah, para a comissão decidir pela admissibilidade, ah, e aí em seguida o parecer da comissão é lido no plenário da LERJ, inserido na ordem do dia, ah, da pauta pra votações, ah, o, ah, a sustentação oral dos dos, dos deputados, eles podem falar, ah, recebindo o regimento da casa e aí se abrirá a votação nominal e isso aqui é o que é importante nesse caso, ah, para que ah, o Wilson Vítio seja afastado, para que o governador do estado seja afastado, para que portanto a denúncia seja recebida pela LERJ, ah, é necessário o quórum qualificado, qual seja, dois terços dos deputados estaduais precisam votar pelo recebimento da denúncia, mas uma vez ocorrido isso, eh, não significa já concluído o processo de impeachment, não, é como acontece na em em Brasília, no no impeachment de presidente da república, eh, com a votação na assembleia, ah, o governador é afastado e aí no em Brasília o processo vai pro Senado votar, né, definitivamente, como aqui a Câmara é única, a assembleia é única, ah, forma-se um tribunal misto entre a assembleia legislativa e o tribunal de justiça, eh, salvo engano, cinco membros de cada parte, ah, numa sessão presidida pelo presidente do TJ, no caso, o atual Cláudio de Melo Tavares, e aí sim, ah, esse colegiado de dez membros, se nós chegarmos lá, esse colegiado de dez membros, deliberará sobre, aí sim, ah, conclusivamente, o impeachment, ah, do governador. E aí, Lacerda, Isabelle, é muito importante, eh, registrar, eh, que esse indicativo até aqui, eh, de votação dos deputados pela abertura do processo é muito significativo, é muito expressivo, em primeiro lugar pelo seguinte, tem um gesto político do presidente da assembleia relevante aí, ele poderia admitir, instaurar o processo por si, eh, ele não precisaria consultar o plenário, ele faz isso simbolicamente, mas faz isso com o movimento político que nos parece agora bastante claro, ele tinha certeza dessa votação contundente, desse recado contundente pro governador, pode ser só um recado, ah, em seguida o processo não, não avançando e mesmo sendo engavetado, eh, eh, conforme esses prazos que a gente estabeleceu aqui, esses ritos que a gente estabeleceu aqui, sim, isso pode acontecer, mas o indicativo de fraqueza do governador, ah, nessa votação simbólica pela, pela abertura do processo, é muito importante, muito delicada a situação do governador, o Wilson Witzel, Lacerda, pessoal. E o que chama também atenção, Andréas, em relação a quantidade de processos que foram protocolados na assembleia legislativa, eh, mais um hoje, então, totalizando aí catorze, sendo que um do deputado Luiz Paulo pode ser unificado com outro processo que ele também, outro processo que ele protocolou na casa, então podemos cair pra treze, só que essa votação não é uma, não é uma votação de unificação de todos os processos, então a gente pode ter aí outros ritos. Isso. Ou eles podem votar e unificar. Uma vez unificado, são treze visões, são treze questionamentos diferentes, né? Que aí ganha uma força até maior do que se ficasse separado. No caso do impeachment da presidente Dilma, que é o mais recente que nós temos, havia também várias demandas e apenas uma, ah, foi acolhida, né? Ah, e resultou no processo de impeachment, então, eh, não, não seria preciso considerar outras, ah, nem unificar, um só, ah, já bastaria, de modo que os outros podem nem sequer, ah, serem apreciados. Vamos lembrar também, pessoal, como é delicada a situação do, do governador Witzel, que o governador, o ex-governador pesão, ah, em situação, eh, talvez até mais delicada naquela altura do campeonato, ah, não, não se conseguiu prosperar, não se conseguiu instaurar um processo de impeachment contra pesão na alerje, porque mesmo nos seus piores momentos, até o limite, o governador do Rio tinha base de apoio na Assembleia. O governador Witzel, ainda antes da da metade do seu governo, o governo envelhecendo muito rapidamente, eh, sem base de apoio, nem sequer pra se comparar a situação de Luiz Fernando Pesão, apenas pra dar uma dimensão de ordem de grandeza da situação do governador do estado do Rio de Janeiro, pessoal. Carlos André Aza, que amanhã, antes de entrar no ar, vai dar um rolezinho no shopping, na verdade, depois, né, que o shopping só abre no meio-dia. Dia dos namorados, André Aza. Sexta-feira. Não vou, não, não vou, não, primeiro que eu tô duro, não dá pra, não dá pra, pra fazer muito, muita graça, não. E, segundo, que eu tô com medo, eu não tô, eu sou conservador. Tu vai, André Aza, então faz um jantar especial pra sua mulher, né? Aquele clima romântico, abre um vinho. Não, tem aquele kit aí da Band, dois hambúrgueres, o vinho e o brownie. Isso aí. Lá no nosso Instagram. Agora, ô, Lacerda, Isabela, a gente ia fazer essa coluna hoje, eu me preparei pra falar sobre shopping center, né? É a abertura de shopping, só que como diria o poeta, havia um impeachment no meio do caminho, então a pauta foi subvertida, mas, enfim, é jornalismo no Brasil, né? Em um segundo, tudo pode mudar, já diz o slogan da Band, né? Não há previsibilidade, mas a gente tá preparado, a gente vai e vem, acertei agora com o Lacerda. Ah. André Aza, vai falar disso? Vou falar de vambora. Não, não há. A reportagem tava rolando e, ó, já mudou, vamos nessa. É isso, é a flexibilização do conteúdo do Carlos André Aza, que é que tem alguma coisa, né, Lacerda, pra falar, imagina? Com certeza. O Rio de Janeiro não deixa a gente morrer de tédio, não deixa a gente se organizar, se planejar, o Rio de Janeiro é uma loucura. É, eu vejo pro outro lado também, com isso a gente tem trabalho, né, Isabel? É, isso aí. Abraço, André Aza. Um beijo pra vocês. Agora são cinco e vinte e seis. Seu caminho. Oferecimento Supermercados Mundial. Nundiau, 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 N Mundial.